O problema nos dentes sempre foi motivo de vergonha para o Willington. Em época de pandemia, a máscara ajuda a esconder as falhas que sempre o incomodaram. Quando aconteceu isso da pandemia, lógico que foi um susto para mim, para a família, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco confortável porque todo mundo estava usando máscara e eu também poderia usar máscara e conversar com as pessoas com máscara, sem alguém olhar para os meus dentes. Isso te incomoda muito? Me incomodava porque toda vez que eu ia conversar com alguém, as pessoas ficavam olhando para os meus dentes e às vezes achavam que era um descuido meu, falavam que o cara não escova, mas foi um problema que foi indo com o tempo e fui perdendo. Foi ainda na adolescência que os dentes de Willington começaram a cair. Outros estão comprometidos. Desde então, encarar o espelho e os comentários sobre a aparência não foi nada fácil. Quando a gente vai conversar com as pessoas, as pessoas já olham, não veem a gente com os dentes perfeitos, até trabalho, já fiz entrevistas de emprego, já fui em três entrevistas de emprego e onde eu percebi na hora da entrevista a mulher olhou e ficou assim, não me chamou, falou que ia me ligar e nunca me ligou. Mas o Willington ganhou a chance de dar a volta por cima. Foi selecionado para o quadro Sorria no Balanço da Clínica Sorria Goiás. Ele foi avaliado pela dentista Evelyn Gonçalves e descobriu que uma doença provocou esse problema dentário. O seu Willington tem uma doença que se chama doença periodontal. Ela acometeu praticamente todos os dentes dele. Na parte superior, a gente vai ter que extrair nove dentes. Eles estão com perda óssea. Então, infelizmente, eles realmente estão perdidos. Na parte inferior, nós vamos ter que remover quatro dentes. Aí, após a cicatrização, a gente vai estar confeccionando as próteses para ele. Depois disso, ele vai ter uma vida normal, vai conseguir mastigar normalmente? Sim, sim. Após a extração, a gente vai fazer uma boa limpeza nos dentes dele, fazer remoção de tártaro. Tudo que for de sujeira, a gente vai remover e faz uma aplicação de flúor para melhorar também os dentes. Agora é aguardar para ver. Sim. Mais de dois meses se passaram e o Willington descobriu que o tratamento dele era bem mais complexo do que a própria dentista Evelyn imaginava. Durante esse período, ele teve que passar por diversos procedimentos, cirurgias, para melhorar a mastigação e também a mandíbula, né? Isso mesmo. Como a gente tinha dito, o seu Willington teve que passar por várias cirurgias, fizemos a extração de 13 dentes dele, tivemos também que fazer uma regularização de rebordo, que era uma coisa que a gente não tinha planejado, mas fizemos também para que a prótese ficasse melhor adaptada para ele. No caso dele, que era um caso bem agressivo, a cada dia apareciam novos problemas que deveriam ser corrigidos, né? Sim. No meio do tratamento, nós tivemos que fazer mais de uma limpeza, tivemos que fazer vários procedimentos. E agora é o resultado final, né, Willington? Vamos mostrar para ele como é que ficou e se ele vai agradar com o novo visual. Sim. Tá aprovado? Ficou ótimo. Cadê o sorrisão no dele? E nesse caso, no caso dele, por exemplo, né, que teve diversos problemas, é comum a pessoa chegar procurando um tratamento, mas descobrir que é bem mais complexo? Sim, sim, muito comum. Às vezes a gente acha que é só um pontinho de cara e aí chega e dá um canal, alguma coisa assim. E para vocês profissionais, em ver o resultado como o dele, tem uma satisfação? Sim, muito gratificante, muito gratificante. É tipo um lado mesmo, né? Sim. Um problema. Todo dia a gente consegue tirar um sorriso a mais aí das pessoas, é muito bom. A partir de agora, a gente viver, né, melhor, né, com a sensação melhor, né, do que antes. Agradeço a todos que cooperou, a equipe toda, foi todos ótimos. O pessoal do programa por ter me ajudado também, fico grato a todos.